Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão, tranquilo? Mano, o Inter foi eliminado aí do gauchão, cara, data FIFA horrorosa aí Porra, vários dias sem produzir conteúdo aí, graças a dessa semana já tem mengão, já tem jogos Então ó, deixa o likezão, o Inter já foi eliminado aqui, vou trazer as reações coloradas Se inscreva no canal, dá aquela fortalecida rapaziada, me segue lá no Instagram Que lá eu posto conteúdo também Vou deixar aí o link dos canais do pessoal na descrição Todos os vídeos completos estão lá Então qual é problema com o vídeo aí rapaziada também, só tá chamando a gente no direct aí ó Que a gente resolve, tamo junto e bora que bora Com isso cara, Borré é nosso E atenção Brasil, atenção Palmeiras, atenção Flamengo, atenção Atlético Mineiro Acabou, chegou o Internacional, o Papa Tudo O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro 2024 é nosso, 2024 é nosso Aguentem o Internacional Colorado não é otário Tem o Valência, o Borré e o Alário Me diz qual é que é Tem o Valência, o Alário e o Borré O Alan Ruschel para fazer a cobrança Colocou e curva, cabeçal Tira Gol do Juventude Gol do Juventude Lucas Barbosa De cabeça no meio Da zaga do Internacional Colocou essa bola para a rede É possível Aberto o placar no Beira Rio Em Porto Alegre Na cobrança do escanteio A pequena torcida do Juventude É que festeja no Beira Rio Lucas Barbosa faz 1 a 0 Inter, o time da virada Inter, o time do Amor É lançamento do Alê Ruschel Cruzamento Lucas Barbosa subiu com tudo Acabou cabeceando em cima do Vitão Sem chances para o Rocher Inter, 0 Juventude Uma vergonha o Vitão Uma vergonha o Vitão O Vitão tem quase 2 metros de altura Ele simplesmente deixa o cara subir Montar em cima dele para fazer o gol Uma vergonha a falha do Vitão E agora é filme de terror Senhoras e senhores Agora é filme de terror É para empatar E o gol foi do zagueiro Zé Marcos Partiu para a bola Ameaçou Maurício Olha o Patrick Colocou Jogada ensaiada Vanderson mais atrás Para Arangues Arangues na frente René cabeceou Perguntei o gol Gool 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 René 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 Gool René 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 Gool 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 Falei porque dá para empatar? Calma Ela foi morrer na rede René 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 E empatou o jogo internacional no Beira Rio com ele René Jairo Vink É criticado muitas vezes vaiado dessa vez saiu de onde ele mais erra aquela lateral esquerda foi e virou centroavante e de cabeça botou no fundo das redes fazendo o Inter 1 Juventude 1 Baldasso Um desafogo, e cedo, cedo ainda, tava começando a virar desespero, René, elemento surpresa, e tava em condição legal, botou a bola pra dentro, numa falha do goleiro do Juventude, agora tá tudo igual, vamos botar a cabeça no lugar, vamos botar a bola no chão, vamos jogar o nosso futebol e vamos virar esse jogo, porra! Os pênaltis. Partiu, bateu, Rochê! Rochê! Pegou o pênalti do Arrucho, o Baldasso cantou a pedra, dois a um, Internacional Baldasso! Que loucura, meu goleiro, meu goleiro! Vamos fazer agora, e o Rochê pega a outra e já era! Já era, vamos embora! Vai Mercado para fazer a cobrança! Vá lá, Mix Mateus! Mercado, Gabriel Mercado, jogador experiente também! O Internacional teve Alan Patrick, René, agora Mercado! Vamos lá, atacadão, Mix Mateus! Mercado foi destaque no jogo! Açaí! Partiu para a bola Mercado, bateu na trave! Meu filho! O Travessão, a cobrança do Gabriel Mercado! É, bateu forte! Sabia que esse Mercado não foi chato! Para não ter erro, e a bola subiu demais! Foi no Travessão, perdeu o Gabriel Mercado! É ele contra o Gabriel! Ei! Robert Renan, zagueirão do Internacional! Uma das grandes contratações do Internacional! Vai bater com a perna direita! É craque! Não perde! Vai lá, vai com a esquerda, vai com a esquerda! Partiu para a bola, Robert Renan, bateu! Não! Que isso! Não! Não, Robert Renan! Não faz uma coisa dessas no momento sério, Robert Renan! Não é possível, cara! É inacreditável! Manda embora! Manda embora! O cara deu uma cavadinha na mão do goleiro! Manda embora! Se merda! Mas é o estilo do Robert Renan! Calma, o Badass! Robert Renan, que enfeita durante os jogos! Maldass, calma! Enfeitado! Enfeitado do cacete! Manda embora! Falta de respeito! O que eu ouvi? 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 Decisão por pêlote! Porra! É, brincou com a situação, não sabe a importância... A importância dessa classificação... Errar é humano! O que é que vai parar com a abrança aí, Fontes? Kelvin! Se perder já era... Ou se fizer já era... É, se fizer agora o jogador do Juventude terminou! Rocher vai pegar! Se fizer o Kelvin terminou! O Rocher vai pegar! Impressionante! E aí termina o gauchão para o Internacional de novo! De novo! O Inter nas mãos do Rocher! Kelvin bateu! Gol! O Internacional está fora do gauchão! Está fora do gauchão o Internacional nas cobranças de pênaltis! Robert Rennan! Manda embora! Que isso? Manda embora esse cara! Chorando, Robert Rennan! Mas que vá para o raio que o parta! Que vá para o inferno! Que isso? É começo de temporada! Cavadinho em decisão de pênaltis! No mano a mano quando está um contra um! O que ele está pensando? Longe daqui! Vá para o raio que o parta, Robert Rennan! Vá para o raio que o parta, Robert Rennan! Calma, Maldas! Inacreditável! Que isso? Vamos, vamos! A Lan Ruschel vai errar! A Lan Ruschel vai errar! É nóis! Já errou! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Já errou! Já errou! Vamos, Rocher! Vamos, Rocher! Glória! Rocher, caralho, porra! É o melhor goleiro do mundo! É o melhor goleiro do mundo! Quem é curto ar? Quem é curto ar? Ah, caralho! É Rocher, porra! É Rocher, porra! Goleiro do Seleção! Goleiro do Seleção! Caralho! Caralho! Porra! É o Inter! Caralho! Porra dos infernos! É nóis, caralho! Vamos ganhar essa porra! Vamos, Mercador! Vamos, Mercador! Duas Copas do Mundo, Mercado! Ó, experiente! É a categoria, porra! Calma! Mercado! Vamos, Mercador! É agora! Tom! Caralho! É impossível! O Inter tinha a chance de abrir três! Perde o pênalti, o Mercado! Uma caça! Vamos, Robert Renan! Já vamos para o sétimo pênalti, hein! Ora, Robert! Cinco convertidos de cada lado! Nunca vi você perder um pênalti! Nunca vi você perder um pênalti! Também não vi fazer! Agora! Deu uma corridinha para o lado! Enquadrou o cor! Perna esquerda! Bateu! Pegou! Errou! Atrasou! Eu não acredito que ele fez isso! Que cobrança é essa, meu Deus! Que cobrança do Robert Renan! Ele foi... Meu Deus do céu! Não! Que filho da puta! Por isso que não quiseram ele na Europa! Olha a merda que esse cara fez, cara! Ah, meu Deus! Tá achando que é o Gabriel! Puta, que arranal! Agora fodeu! Ai, caralho! Vai pegar agora, calma! Vamos, Rocher! Aí, ó! Pegou! Rocher! Ih! Eliminar! Sim! Meteram o Cristiano Ronaldo ali! O pênalti decisivo! Ai, caralho! De novo! O que esse cara fez, mano? Ruschel, outro ex-jogador do Inter! Posicionado lateral esquerdo e capitão do Juventude! Sai da grande área! Toma larga distância! É Alexandre Arnest te dá o indicativo! Bola lá em cima! Manda essa bola na camisa 12, Alan Ruschel! A camisa 12 que já gritou teu nome quando tu defendeste a camisa do Inter lá em 2015! Alan Ruschel, pé caiu, tu na bola! Atacou, Rocher! Atacou, Rocher! Bola no canto direito e inferior! E Rocher! Apareceu o Tino! Apareceu o Uruguaio! Renasceu na temporada em 25 de março! E no minuto 53 da hora, 23! Rocher agarrou a bola que foi chutada por Ruschel colar! Linda defesa do goleiro Sérgio Rocher! Foi no canto certo! Posicionado Gabriel Mercado! Pose de açucareiro! Mãos à cintura! Esse tem muita experiência! Muita bagagem nas costas! Parte para a bola! Pé direito nela! Bateu! No travessão! Errou Mercado! A bola rebota e vai parar na intermediária! Errou Mercado colar! Até no alto, né? Buscando o ângulo! O goleiro Gabriel Vasconcelos caiu e ele acertou o travessão! A cobrança do lateral Alan Ruschel, que Rochete fez a defesa! Robert Renan está posicionado para a cobrança de pé direito! Ah tá! Agora ele vai para o lado certo! Ele é canhoto! Não! Ele dá um pavor desse, Robert! Pé canhoto na bola! Bateu! De cavadinha! Ele tomou no cu, Robert Renan! Atacou Gabriel Vasconcelos! Robert Renan! Cavou! Ele deu uma cavadinha! Põe as mãos no rosto! E sim, Robert! É para botar as mãos no rosto! Tu és um jovem, talentoso! Mas não se faz isso numa decisão de pênaltis alternadas! Erra o Inter! O Inter erra a sua sétima cobrança! E agora se o Juventude fizer colar, o Inter está fora do galchão! Que isso, mano! É doido! Não tenho nem o que dizer para ti, ô Brion! Uma cobrança lamentável do Robert Renan! Rochete tem que pegar ou o Kelvin errar! Porque do contrário, o Inter está fora do galchão! Kelvin na bola! Pé direito nela! Bateu! Gol do Juventude! Fim de galchão para o Inter! Cobrança potente! Supera a Rochete! Bola no canto! Direito inferior! Rochete foi para o lado! Não alcançou! Kelvin decreta! Kelvin não, né? O Kelvin fez a parte dele! Ele fez o gol! Robert Renan com um erro juvenil! Faz a campanha colorada no galchão encerrar! Outra vez! Na fase semifinal! Olha, é inacreditável! Depois da primeira fase que fez o Inter! De encher o seu torcedor de esperanças! Só podem, só podem estar de brincadeira! Só podem estar de brincadeira! O que fizeram hoje? O bando de pipoqueiro! O bando de sem-vergonha! O bando de chinelo que está vestindo a camiseta do Inter! Entendeu? Que não tem respeito por torcedor ter ido numa segunda-feira se foder às 9h45 dentro do do Beira-Rio, lotar o estádio para ver o Robert Renan fazer aquela merda que fez! Bando de canalha sem-vergonha! Entendeu? Se foder às 9h45! Bando de fusão! Entendeu? Levar para os pênaltis! O Eduardo Cudê tomou um nó tático dois jogos do Roger Machado! Um fora de casa e um dentro do Beira-Rio! Que isso! Esse desgraçado tomou dois nó tático do Roger Machado! Não vamos ganhar a merda de um gauchão! A merda de um gauchão! E ainda querem falar em 30 e poucas final de campeonato brasileiro! Bando de sem-vergonha! O que vocês têm na cabeça? O que é isso? É mais três anos de merda que nós vamos passar? Mas só podem estar de brincadeira! Começou agora o ano! Só podem estar de brincadeira! Filme desgraçado! Mas se Robert Renan tem que pegar, tem contrato até a metade do ano, quem é o filho que manda bater o pênalti? Que deixe um cara que tem contrato até a metade do ano e vai para a Europa, depois eu puxar o que o parta, bater um pênalti de gauchão decisivo? Como é que me bota uma praga dessa para bater o pênalti? Como é que me leva para os pênaltis contra o Juventude? Caramba! Filme desgraçado! Filme desgraçado! Não ganha merda de um gauchão! Agora vai ter que escutar esse merda desse Renato amanhã, classificar em cima do Caxias e largar letrinha para a torcida do Inter! Largar letrinha para esse bando de ordinário que está no Internacional! Desgraçados! Mas que falta de vergonha na cara! Mas o que foi o Internacional nas duas partidas? Duas partidas contra o Juventude! O Internacional não conseguiu performar meio tempo! Meio tempo não conseguiu fazer nada! Não conseguiu fazer nada! Rapaziada, vou deixar mais vídeos aparecendo como esse! Já clicando no like, já se inscrevam no canal, dá aquela moralzinha! É rapaziada, tá difícil a vida para o Inter! Mas como disse o Baldassi lá, acabou! Acabou a farra também! Valeu rapaziada, tamo junto e bora que bora! Transcrição e Legendas por Quisias